Para que z igual a 5 mais i sobre a mais 2i, menos 2i, seja um imaginário puro. O valor de a deve ser... Primeira coisa, para ser um imaginário puro, a parte real tem que ser igual a zero. Parte real onde não tem i. Aí eu vou botar aqui, galera, essa questão é só ter paciência e fazer a conta. Isso, na real, é 5 mais i sobre a menos 2i. 5 mais i sobre a menos 2i. O que a gente vai fazer, galera? Primeira coisa, você tem que racionalizar. Então vai multiplicar em cima e embaixo por a mais 2i. Está legal? Vai multiplicar em cima e embaixo por a mais 2i. Tudo bem? Vai multiplicar em cima e embaixo por a mais 2i. E aí vai fazer a distributiva. Não vou nem botar a divisória agora, porque de repente a gente precisa de mais. Então vai ficar assim, o z vai ser igual a 5 mais i vezes a mais 2i sobre... Aqui embaixo, Guerreiro, é o produto da soma pela diferença. Isso sempre dá o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então vai ficar a ao quadrado menos 2i ao quadrado. Tudo bem? Aí aqui eu vou fazer a distributiva. Vamos lá. Toto a aqui sem deixar a peteca cair. 5 vezes a, 5a. Na humildade, 5 vezes 2i vai dar 10i. Marcão está doido para quebrar tudo com vocês nessa prova. Então, i vezes a dá a i, né? Mais a i. E agora, né, galera? i vezes 2i dá 2i ao quadrado. Sobre a ao quadrado menos 4i ao quadrado. Tudo bem? Por que 4i ao quadrado, Renato? Por que aqui, meu anjo? 4i ao quadrado por quê? Porque fica 2... Tem que levar os 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e i ao quadrado é i ao quadrado. Tudo bem? A brincadeira fica como? z é igual a 5a. Vou organizar quem vai virar número, né? A gente sabe que i ao quadrado vale menos 1. Então, eu vou bem devagar. 5a mais 10i mais a i mais 2 vezes menos 1, que é o i ao quadrado. Tudo bem? Ok? Sobre... Aqui fica ao quadrado menos 4 vezes menos 1. Ok? Até aí? Então, vamos lá. z é igual... 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, fica 5a menos 2 mais 10i mais a i sobre a ao quadrado mais 4, né? E aí, o que acontece? Você vai ter que ver. Você, de repente, está perdido aí. Isso daqui é uma soma, correto? Isso, essa parte, é a parte imaginária. Tá? Essa parte que está com i vai se tornar na parte imaginária. Logo, essa parte aqui vai se tornar na parte real. Eu tenho que abrir isso só para você ver melhor, cara. Você tem que abrir isso como 5a menos 2 só para você ver melhor. Sobre a ao quadrado mais 4 mais a parte imaginária, que é 10i mais a i sobre a ao quadrado mais 4. tudo bem? É isso que você tem que abrir. Agora, pessoal, quem é a parte real? É esse cara aqui. Ou seja, esse cara aqui vai ter que ser igual a zero. Tudo bem? Por quê? Tem que ser um imaginário puro. Então, vai ficar, olha que legal, 5a menos 2 sobre ao quadrado mais 4. Isso tudo tem que ser igual a zero. Coisa linda, né? Aí, aqui embaixo é 1, tu cruza. Vai ficar como? 5a menos 2 vezes 1, 5a menos 2. Ao quadrado mais 4 vezes zero dá zero. 2 está diminuindo, vai para lá somando. 5 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, qual é o valor do A? O valor do A é 2 quintos. Qual é a minha letra? Letra E. É. É.